A lei orçamentária anual foi aprovada pela Assembleia Legislativa, um recorde na história. A Assembleia Legislativa aprova orçamento de 13 bilhões para 2023. A lei orçamentária anual, LOA, para o exercício do ano que vem. A proposição prevê a receita em mais de 13 bilhões. Em sessão extraordinária da Casa Legislativa, foi aprovada na noite de quarta-feira. O orçamento compreende as receitas e despesas do governo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa de Rondônia. Em plenário, os deputados presentes aprovaram o projeto. No ano passado, o orçamento aprovado para 2022 foi no valor de cerca de 10 bilhões. E este ano é o maior orçamento da história do Estado. A LOA é o orçamento fiscal e a Seguridade Social, abrangendo todos os poderes do Estado, órgãos e entidades da administração direta e indireta. É muito importante sabermos que a expectativa econômica do Estado é muito positiva.